Fala galera do canal pescando com Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje estou aqui no Pesqueroura, cidade de Pastas e agora são quase sete horas da manhã, estou perto da entrada aqui, perto do aerador aqui e vamos para mais um dia de pescaria aqui, vou mostrar para vocês um pouco das riscas que eu trouxe para pescar beleza pessoal? Ah, obrigado Valeu E aí galerinha, primeiro tampa aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.